E aí família, tudo verde, com muito frio né, porque aqui tá muito frio gente, de verdade Então vamos lá que tem informações do Palmeiras hoje Não sei se pra torcida vai ser boa ou ruim, mas estou aqui pra deixar a minha opinião também E ler a opinião de vocês, tá? Deixe aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação Pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma informação, nenhum pós-jogo Não paga nada, é totalmente gratuito e assim você ajuda o canal Só lembrando antes, que esse vídeo aqui é patrocinado pela ONXBET né gente Uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar pra vocês aqui Há apostas não só em futebol, mas também em vários esportes, e-esporte E também né, todos os campeonatos do mundo todo, incluindo o campeonato brasileiro gente E ó, quer uma dica de um jogo bom pra apostar hoje gente? CRB, mas que pode render uma graninha boa pra você? CRB e Náutico E o CRB acabou de eliminar o Palmeiras aí né, na Copa do Brasil Então dá pra apostar no CRB Amanhã também tem Palmeiras e Internacional Bom, vai ser um jogão, mas eu preciso confiar no meu time Então vou apostar no Palmeiras né gente? Como uma boa palmeirense, preciso confiar no Palmeiras Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito Utilize o código promocional aqui do canal Palestrina E dobre o seu valor, isso mesmo Depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser Belezinha? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Corre lá e boa sorte Bom gente, então vamos lá que tem muita coisa pra falar Vocês me cobraram um vídeo ontem Mas, não achei tão relevante informações pra trazer pra vocês Não queria ficar aqui enchendo linguiça Foi comentado muito que o Pedro voltou a jogar Vai voltar né, foi um pedido do Abel a jogar pelo Palmeiras E é um reforço Será mesmo que é um reforço? Enfim né, o Abel pediu Se o Abel pediu, provavelmente o Abel estudou E sabe né, o que o jogador vai oferecer ao Palmeiras E por isso que ele pediu Então se mais uma volta né, está sendo concretizada Vamos continuar aqui com a tese de que não vem reforços mesmo Foi muito comentado também sobre o Gabriel Gabriel Vidron É gente, Vidron Entenderam o porquê né Tá pior que o Guerra gente Meu Deus do céu, só vim na DM do Palmeiras Ele voltou né, parece que já pode estar à disposição do Abel Não pra esse jogo, mas talvez pro jogo de final de semana Já até treinou com o Sub-20 aí Espero que ele, né, jogue muito E que ele ajude o Palmeiras Já que precisamos ali de atacantes né Que o Rony tá jogando só Libertadores Enfim Logo também tem o Dudu né Que volta a treinar já oficialmente pelo Palmeiras Se eu não me engano amanhã Mas, essa semana né Se eu não me engano amanhã ou depois Ele já volta a treinar Mas jogar pelo Palmeiras só em agosto Assim como eu falei já pra vocês E espero que ele ajude o Palmeiras né O Gabriel E que ele volte e não se machuque de novo né Enfim Vamos lá que tem mais informações A gente vai falar sobre o Borja Tá E vamos falar também sobre um jogador Que pra mim foi humilhado gente Eu me coloquei no lugar dele Se eu ouvisse né Se eu tivesse escutado na verdade O que eu escutei eu teria me sentido assim Eu já explico do que eu tô falando E aí jogador do Palmeiras Eu queria até fazer a pergunta Se você acha que cabe nesse time do Palmeiras Mas sobre o Borja gente Hoje é dia 29 né Amanhã dia 30 Até agora Até agora Esse exato momento que eu estou gravando 10h44 da manhã Exatamente O Junior Valenquilha não falou mais nada Pro Palmeiras não depositou o dinheiro E tá igual né Com o Dudu Sumiram 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 E com isso Ele vai voltar a ser jogador do Palmeiras Porque o Palmeiras quer receber Antes de liberar o jogador Né Não tem essa de Ah beleza Depois vocês me pagam Não O Palmeiras precisa receber E depois O jogador né Aí sim Se o Palmeiras receber Aí sim O Borja está liberado Já é jogador oficial Do Junior Valenquilha Mas até agora nada gente E aí Borja volta ou não volta Torcida Eu já deixei minha opinião várias vezes Mas quem sou eu Se eu falei que eu não queria o Deverson de volta E ele voltou Então assim Se eu falar que eu não quero o Borja E ele voltar Eu não sou ninguém Apenas uma torcedora do Palmeiras Né Que acaba deixando a opinião Vocês já sabem Inclusive a minha opinião Quem assiste esse canal Sempre sabe Mas Se o Abel também Quer contar com o Borja E vai ser Vai ser importante Vai ajudar o Palmeiras Que venha Né Que mais um jogador Ex-jogador Que já passou pelo Palmeiras Porque se passou pelo Palmeiras Para mim é ex-jogador Volte Vai voltar Vou fazer o que Eu tenho que aceitar Né E que se ele voltar E vestir a camisa do Palmeiras Que ele ajude Muito o time do Palmeiras Deixe sua opinião Que eu quero saber muito O que você acha disso tudo E vamos lá Quem que é esse jogador Que foi vendido ao Barcelona Virou ex-jogador do Palmeiras E será que é uma boa? Gente Eu estou falando do Matheus Fernandes Vocês lembram Que ele foi vendido Ao Barcelona Por 7 milhões de euros Cerca de 32 milhões De reais Na cotação da época O Palmeiras O Botafogo Tinha 25% Do atleta Se eu não me engano Mas o Palmeiras Pegou uma boa grana Com esse jogador Né A curiosidade É que o Barcelona Avisou ao jogador Tá Que ele não faz mais parte Do Barcelona Reincindiu o contrato Com o atleta Que tinha Contrato com o Barcelona Até 2025 Tá Na verdade Ele foi contratado Para ser jogador Do Barcelona Mas ele foi emprestado Para o Valadoli 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 Enfim Ele foi emprestado Ele jogou Mesmo com a camisa do Barcelona 12 minutos Em um jogo Única vez Na verdade Quem saiu ganhando com tudo isso O empresário O jogador Porque pegou uma grana alta Com essa recisão De contrato Né De 300 milhões de euros Cerca de 1 bilhão e 700 Né Cerca de 1 bilhão e 700 reais Então quem saiu ganhando nessa Foi realmente jogador Empresário Enfim O que acontece Ele falou que em um certo momento Ele foi para a sala Do técnico do Barcelona Né O Ronald Que já foi inclusive Ex-jogador do próprio clube Ele deu essa entrevista Para o mundo deportivo Tá Ele falou que foi o seguinte Um dia ele foi para a sala Dele disse Por que não tenho mais oportunidades Joguei mal E ele me disse Não Você jogou bem Mas não posso colocá-lo Porque não conto com você Não tem qualidade Para jogar no Barcelona E eu disse a ele Que se ele não me colocar Ele não pode ver Se eu tenho qualidade Se os diretores me contrataram Foi pela qualidade Deve haver algo mais Né Deve haver algo mais É Eu se escutasse isso De um técnico Sei lá gente Eu acho que eu sairia correndo Eu mesmo pediria Para reincindir um contrato É Para mim Isso Isso mostra Que ele tem um ótimo empresário Porque o Barcelona Pagou tudo isso Num jogador Né Jogou 32 milhões de reais Fora 7 milhões de euros Fora Contratou o jogador O jogador foi emprestado E agora ele reincindiu E pagou essa multa Altíssima Para o Matheus Fernandes Então assim Muito estranho Toda essa negociação Né Porque se o Barcelona Viu qualidade no Matheus Fernandes Lá atrás Quando ele foi contratado Quando ele foi Comprado do Palmeiras Porque ele chegou lá Foi emprestado E nem foi utilizado Né Pelo próprio Barcelona E o próprio técnico Falou dessa forma Com ele Mas aí fica Eu acho que até mesmo Uma dica Né Ficou alerta Para os jogadores Do Brasil Que sonham em jogar Na Europa Que sonham em jogar Em um grande clube Acham que é chegar lá E jogar Não São poucos jogadores Hoje Né Que saem Daqui do Brasil E que brilham lá fora Que tem uma carreira lá fora É muito difícil Estar lá Para mim O Matheus Fernandes Desperdiçou um ano Do seu Do seu futebol Né Que ele poderia estar Num time Até mesmo aqui no Brasil Com mais visibilidade Porque ele é um jogador novo Ele tem 22 anos apenas Então Ele poderia estar aqui Sendo utilizado E Enfim Mas o dinheiro Às vezes fala um pouco Mais alto Né Só de você ter passagem Pelo Barcelona Imagina você ter isso Na carreira Já joguei no Barcelona Nem que foi 12 minutos Mas foi Aqui no Palmeiras Ele não foi muito utilizado Se eu não me engano Ele teve 12 jogos Pelo Palmeiras Ele tem um gol apenas É E nesses 12 jogos Foram apenas 2 jogos Que ele entrou como titular O resto foi ali Substituições Enfim Então eu queria muito saber Essa opinião Será que cabe o Matheus Fernandes De volta? Eu Não gosto de contar com ele Jogadores Vocês sabem já a minha opinião Não contrataria Mas ele está livre No mercado O que você acha? Seria uma boa Ter esse jogador de volta Ou não? Devemos pensar pra frente Eu acho que Esse assunto Pra trazer aqui pro vídeo É interessante Porque rolou uma negociação Com o Palmeiras Na época o Barcelona Quis contar com o Palmeiras Alô Barcelona Eu aposto que tem jogador Aqui no Palmeiras Que você pode levar de graça Pra que gastar tantos milhões Assim? A gente dá Doa o Lucas Lima Pra você Vocês gostam de jogar Dinheiro fora Então Né? Dá um Uma graninha aí Só um Um milhãozinho de euros Por ele Tá bom O euro tá caro, né? E pode levar o Lucas Lima Quem dera, gente Brincadeiras à parte Tá? Foi uma ironia Eu sei que isso não vai acontecer Mas Se eles gostam de desperdiçar Dinheiro Com os jogadores Né? Nós temos algumas opções Aqui No elenco do Palmeiras Olha Olha aqui Olha aqui Olha pro Pro jogadores do Palmeiras Tamo junto, família Eu volto a tiver mais informações do Palmeiras Até mais tarde E Avante Valeu